Mano, você tá ligado que a Rockstar já liberou a pré-venda de Red Dead Redemption 2, certo? Então, lá na Individual Games eles estão vendendo a parada por quase metade do preço. E se você usar o cupom ERAGAMES ainda ganha um desconto a mais ainda, então corre lá e garante o seu, mano. Gente, antes de começar esse vídeo aqui, eu esqueci de gravar durante ele, mas eu vou deixar esse recado antes de começar. O YouTube, ele meio que me capou as habilidades de fazer live stream aqui sem razão, sem motivo, sem explicação e o suporte não me responde. Eu não tô conseguindo fazer live stream aqui, eu sei que muitos de vocês podem estar sentindo falta das live stream essa semana, mas é porque eu estou conseguindo só fazer na Twitch. Então, sigam a Twitch, assistam lá as lives, elas estão rolando normalmente de segunda a quinta, das 8h às 11h, pelo menos. Então, as lives estão acontecendo, só não estão acontecendo aqui no YouTube, porque o YouTube simplesmente me boicotou e eu tô esperando pra ver se isso se resolve, tá bom? Então é nóis. Sejam bem-vindos a mais um Café Diário. Hoje, vamos falar aqui sobre um assunto que eu estava esperando, de fato, em falar com vocês. Vamos falar, aproveitar o anúncio de Sekiro aqui, pra conversar um pouco sobre como a FromSoftware decepcionou os seus fãs. Desde que a FromSoftware soltou aquele primeiro teaser sobre Shadows Die Twice, a comunidade Souls, os fãs da série Souls, começaram a investigar e fazer várias teorias de o que seria aquele jogo. Muitos acreditavam que seria outro Shadow Tower, muitos acreditavam que seria outro Tenchu. Assim como muitos outros, a maioria deles acreditavam que era Bloodborne 2. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Festival de cadeira aqui, véi. Esse boato do Bloodborne 2, eu juro pra vocês que eu não faço ideia de onde que saiu e como ele foi tão alimentado por tanto tempo. Mas, de fato, muitos fãs acreditavam de coração que dessa vez, nessa E3, eles iam anunciar finalmente Bloodborne 2. Assim como todas as vezes que surge qualquer movimento da FromSoftware, as pessoas acham que vai sair um Bloodborne 2. Como quando lançaram uma notícia que a FromSoftware tava trabalhando num RPG com a Sony e eles tavam achando que era Bloodborne 2. Antes de sair o Dark Souls Remastered, antes deles anunciarem, já tavam achando que era Bloodborne 2. Então, esse boato já tem rolado há muito tempo esse lance de Bloodborne 2 e é uma das perguntas que mais me fazem durante as lives. Se eu acredito que vai sair um dia, o que eu queria ver no Bloodborne 2, esse tipo de coisa. Talvez até isso renda algum vídeo mais pra frente, mas não hoje. Aqui o assunto vai ser outro. Eu tô aqui pra falar com vocês sobre como a FromSoftware nunca anunciou Bloodborne 2. Finalmente chega o dia da E3 de 2018 e, por surpresa, na conferência da Microsoft e não na da Sony, como muitas pessoas esperavam, que vem o trailer de Sekiro Shadows Die Twice. Multi-plataforma, né? Vai sair pra Steam, pra Playstation 4 e pra Xbox One. Acontece que justamente esse era o anúncio que todos esperavam que fosse um Bloodborne 2. E de fato não foi. Todos os argumentos e os boatos sobre um Bloodborne 2 eram basicamente, absolutamente todos sem um fundamento. A própria FromSoftware, o próprio Miyazaki nunca mencionaram que estavam querendo trabalhar num possível Bloodborne 2. Nunca foi mencionado nenhum, mas a comunidade foi se alimentando sozinha dessa ilusão. E aí, no fim das contas, o que que acontece? Sekiro foi anunciado e ele tem um visual, uma pegada, um clima muito parecido com a série Souls. Então, com tudo que foi mostrado no trailer, se você não viu o trailer, assista o trailer e assista a análise do trailer que eu fiz no vídeo de terça-feira, o último vídeo que eu postei. Ficou bem legal e dá pra tirar bastante detalhe dali e também dos comentários embaixo do vídeo. Postaram o vídeo e, cara, realmente lembra certas coisas aqui, mas um dia depois, a Sony, durante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas essas conferências da E3 são basicamente conferências de abertura pra apresentar o que eles vão mostrar durante a feira da E3, né? Então, lá nessa feira da E3 tem vários estandes com jogos pras pessoas jogarem com mais informações e o PlayStation continua fazendo live streams nos dias seguintes, principalmente no dia seguinte, que foi o mais interessante, pelo menos pra mim, que eles pegaram e conversaram com desenvolvedores, mostraram gameplays de alguns jogos como o do Resident Evil 2 e eu já... eu vou voltar aqui pra falar com vocês. Assim como outras coisas, como as conferências e outros jogos que eu vi na E3, eu sei que vocês querem ouvir minha opinião sobre isso e tal, e eu vou voltar a falar, mas não vai ser agora. Eu preciso, primeiro, juntar mais informações, juntar um bocado de coisas aqui que eu quero fazer. E tem um projeto novo relacionado a essa E3 que eu quero pôr em ação aqui no canal, mas eu preciso projetar ele primeiro. Enfim, durante essa live stream no canal do PlayStation, no estande da PlayStation, né? Eles entrevistaram vários dos desenvolvedores envolvidos com os jogos em si. E Sekiro estava no meio. Depois do trailer, depois que eu postei análise e tal, muita informação nova foi trazida sobre o jogo pra gente. Então, tudo que a gente viu ali no trailer era só um teaser, né? Pra gente ter uma ideia ali, mas agora a gente já tem informações muito mais aprofundadas de Sekiro. E foi justamente aí que muita gente se decepcionou. E por que as pessoas se decepcionaram? Porque Sekiro não se trata de nada a ver com Souls. Tem suas semelhanças, é lógico, a mesma produtora e a From Software. A gente conhece ela e sabe que ela costuma reciclar muito as coisas dentro dos jogos. Entre os jogos tem muita coisa, muitas animações, muitas texturas, muitos itens, inclusive, que são reutilizados nos próximos jogos. Eles poupam esse trabalho com muita frequência. E no Sekiro não vai ser diferente, muita coisa vai ser poupada aqui. Mas eles já deixaram muito explícito que duas coisas que os fãs totalmente ficaram decepcionados. Não vai ter multiplayer, nem co-op, nem pvp. Isso você já elimina metade dos fãs da série Souls, que são a galera que gosta de pvp e que gosta de usar co-op. E não vai ter elemento de RPG nenhum. Nenhum elemento de RPG. Tá, tem alguns elementos que você pode dizer que são de RPG, mas eu acho que se equiparam mais um hack and slash num jogo de aventura. Eles mesmos estão intitulando o jogo como um action adventure, um jogo de ação e aventura. Ou seja, vai ser basicamente uma pegada um pouco mais fácil, provavelmente. E você não tem loot de inimigo, você não tem level pra upar, não tem classe pra escolher, você não tem armas diferentes pra usar. É só a katana na mão direita e alguns gadgets pra aquela mão postiça que o nosso personagem tem. E você vai pegando como um escudo, como um machado que você usa pra quebrar o escudo dos inimigos. Como aqueles fogos de artifício que mostram no trailer que serve pra abrir guarda de inimigo. E esse tipo de coisa. Como lançar chamas, a grapple hook e essas paradas. Então o jogo vai ter uma pegada muito diferente da série Souls. E uma pegada totalmente distante dos elementos de RPG que a gente é acostumado. E isso gerou muita revolta em certos fãs. Porque essa galera, eles esperam que tudo seja... Cara, é uma coisa que eu comentei durante live e parece um pouco maldosa. Mas eu queria muito realmente que isso estivesse acontecendo. Eu tô muito feliz com isso estar acontecendo. Porque essa galera acha que a From Software só vai fazer Dark Souls. Que a From Software só vai fazer Souls-like. Que só vai fazer jogos parecidos com a série Souls. E eles já disseram há anos atrás, claro, que eles não queriam mais fazer jogos parecidos com a série Souls. Que queriam experimentar outros tipos de jogos. Que não queriam ficar naquela pegada. Mas os fãs, eles são ignorantes. Eles não ouvem, eles não enxergam. Eles só querem enxergar aquilo que eles querem enxergar. Então, muita gente acabou criando um hype, uma expectativa de que vai vir, meu Deus, um sucessor do Dark Souls. Nossa! E daí quando saiu o trailer, puta, esse jogo vai esbancar, Nioh. Pois é, o Nioh tá aí com mais um anúncio de Nioh 2. E o Sekiro não vai bater de frente com ele. Porque o Sekiro tá mais pra bater de frente com o Devil May Cry novo que vai sair. Do que com o próprio Nioh ou qualquer Dark Souls. Então, muita gente se decepcionou justamente por causa disso. As pessoas criaram o hype a partir do nada. A partir de boatos, de mentiras, de exageros. Que acharam que ia sair um Dark Souls novo. Que ia sair um Bloodborne 2 novo. Sempre que me perguntavam, ah, vai sair o jogo Souls novo. Eu falo, cara, por enquanto eu acredito que não. No futuro, possivelmente. Mas por enquanto, a opinião, pelo menos até onde a gente ouviu falar do estúdio, é não. Não vai sair. Então, a gente tem que encarar como um não. E as pessoas que ignoraram essas informações, aquelas pessoas que acreditam no que elas querem. Independente dos fatos que tem em volta, acabaram se decepcionando. E isso é bom, porque vai baixar um pouquinho a crista dessas pessoas. Eu quero que elas se decepcionem com a From Software. Eu quero que elas não tenham tudo o que elas querem daquilo pra parar de endeusar, sabe? Porque se você falar mal de qualquer coisa relacionada a Dark Souls, puta que pariu. Você vai ouvir um monte. É aquele assunto que eu já falei sobre a comunidade da Toxic demais e tudo mais, enfim. Eu achei muito legal e a proposta do jogo, do Sikiro, tá muito legal. Eu tô ansioso pra ver como que vai ficar esse lance de liberdade. De você poder, como eles falaram, que o mapa vai ser bem trabalhado verticalmente. Então, não é só você andar por onde você pode andar. A certa linearidade que a série Souls tem mesmo com o mapa tendo vários levels. Você tem mais liberdade, principalmente com aquele gancho, aquela corda, aquele lança. Você pode mirar em qualquer lugar. Eles já disseram que ela não é travada a pontos específicos. Então, tudo que você pode ver, você pode tentar se pendurar. Eu acho legal essa liberdade toda. Eu espero que o jogo esteja tão bom quanto ele parece estar. E o negócio é esperar ansioso por ele, né? Se você foi um dos que se decepcionou, cara, eu sinto muito. Mas eu acho que você tem que cuidar muito essa questão de criar expectativa sobre jogos que, sei lá, não existem, tá ligado? Tipo, um Bloodborne 2. Quando for pra sair um Bloodborne 2, eles vão anunciar o Bloodborne 2. Não precisa ficar esperando por ele, tá ligado? Eu entendo a ansiedade de um fã, a vontade de querer ver uma continuação. Eu mesmo sou um cara que queria muito ter quebrado a minha cara, mordido a língua e que eles anunciassem um Bloodborne 2 nesse AI 3. Mas não foi o caso e era o esperado por mim, tá ligado? Eu não me decepcionei nem um pouco. Estou muito feliz que eles anunciaram um jogo novo e que esse jogo novo parece estar do caralho. Então, gente, era isso que eu queria falar. O que vocês acham sobre isso? Comentem aí embaixo, tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima. A gente se vê. E tchaos. Tchau.